Galera trailer preview, vê se vocês curtem. Manjo muito dos inglês e vou narrar pra vocês. Ele está de volta. Com essa música de igreja. O careca mais malandro que você já viu. Feche. Dia 14. É um bom dia. Para morrer. Duro. Diz aí Bruce. O 007 de Plainfield, New Jersey. Curte, comente e compartilhe.